Esse daqui é o mapa mundial do universo de Naruto, e cada país é o território de um dos personagens mais poderosos de todos. E hoje esses personagens vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. E essa roleta vai escolher quem vai ser o primeiro personagem a atacar. E lembrando galera, que os personagens mais fortes de Naruto não foi nem eu que falei, tá? Eu peguei do Google isso e caiu, meu Deus, Deusa Kaguya na sua primeira batalha, na primeira rodada. Que que é isso? Que absurdo, cara. E essa flecha vai escolher o lado que a Kaguya vai fazer o seu ataque. E caiu pra esquerda e um pouquinho pra cima. A Kaguya se localiza nessa parte aqui do mapa, e se ela vier pra cima e pra esquerda, ela cai de encontro com o Kawaki, galera. Não importa a circunstância, mas ela vai cair de encontro com o Kawaki. Então na primeira rodada teremos Kaguya versus Kawaki. E bom galera, as batalhas não poderiam ser num lugar diferente, né? Estamos na prova Chunin, e eu já estou aqui com o modo da Kaguya, o Teiraço já tá com o modo do Kawaki, certo? Sim, tô com o modo do Kawaki, mano. Então demorou tá valendo o PVP, meu mano. Eu acho que não vai dar pra você não, mano. Porque a Kaguya, eu acho que ela é muito mais forte do que o Kawaki, véi. E você é muito, muito rápido. É sério? Nossa, galera. Quando eu falei que a Kaguya era muito mais forte que o Kawaki, isso só comprovou, cara. Impressionando um total de zero pessoas, a Kaguya humilhou o nosso menino Kawaki. E se tornou um personagem que conquistou o primeiro território do universo de Naruto. A Kaguya ganhou a batalha contra o Kawaki, mas eu quero perguntar pra vocês se eu posso ganhar o like de vocês. Então se você ainda não deixa o like, deixa o like que ajuda muito. Sem enrolar, né? Vamos direto roletar mais uma vez a nossa roletinha mágica do modo dominação. E cara, eu quero muito tá vendo a luta do Maitogai. E caiu o Kaguya de novo. Que isso, Deusa Kaguya vai com calma, mano. A Kaguya quer lutar, galera. Vamos ver o lado que a Deusa Kaguya vai fazer o ataque dessa vez. E caiu de novo, pra esquerda e pra cima, cara. Ela tá gostando de atacar esse lado, hein? Só que dessa vez, galera, vai ser pedrada. Porque a Kaguya vai encontrar o Maitogai com o oitavo portão aberto, cara. Então teremos Kaguya versus Maitogai. Já estou aqui com o meu modo? Já tá com o seu modo aí, Terazo? Já estou, mano. Eu acho que essa vez eu vou vencer, não sei. Tá valendo então? Eu acho que não, hein? Tá valendo? Eu acho que não, porque a Kaguya é absurdo, velho. Nossa Senhora. Mano, se bem que uns tapas seus eram muito fortes, mas a Kaguya é absurdo demais, galera. Então, você tirou duas hotbar de vida com dois tapas, cara. Mas a Kaguya não tem como, né? Adeus a Kaguya, galera. Eu acho que temos um favorito. Ou uma favorita. Porque na segunda batalha, a Kaguya derrotou o Maitogai. E tá cada vez mais aumentando o seu território mundial. Cara, eu não sei você, Terazo. Mas eu quero ver muito o Boruto lutando, cara. Quem você quer ver lutando? Cara, o Boruto, não sei da hora de ver, mas eu queria ver, mano. Ah, você não acredita. É, eu obito. Você não acredita. Você não acredita. Você tá vendo isso? Eu tô. Mais uma batalha da Kaguya. Cara, ela quer platinar. Ela quer platinar isso daqui. Não é possível. Ela vai ganhar tudo, mano. Tá, vamos ver o lado que ela vai atacar. Já pensou cair de novo pra cima e pra esquerda? Ó, dessa vez que é o pra direita, hein, galera. Um pouco pra cima e pra direita. Eu pedi e veio, galera. A Kaguya tá aqui. Se ela vier pra cima e pra direita, ela cai de encontro primeiro com o Boruto. E não com o Ishiki. Então agora nós teremos a deusa Kaguya versus o Boruto do mangá atual. Cara, isso vai ser um completo absurdo. Eu não sei quem venceria. Mas eu chuto na Kaguya ainda, tá? É bom vocês comentarem aqui quem vocês acham que venceria. Kaguya ou Boruto atual? Ô, Terazo. Eu chuto na Kaguya. Mas você acha que o Boruto venceria, mano? Mano, eu não sei, véi. Eu só quero começar logo. Vamos embora. Então demorou. Tá valendo aqui, então. Vamos lá. Ai, calma que eu ainda não tomei nenhum dano. Nossa, o Boruto é forte, mano. O Boruto é forte, mas eu acho que vai dar Kaguya. Porque a pessoa... Não vai dar Kaguya nem a pau. Não vai dar Kaguya nem... Nem... Eu acho que não vai dar Kaguya. Ai, vamos lá. Cara, eu acho que eu tô a um tapa, mano. Caraca, quanta de vida você ficou, mano? 70. 70 de vida? Nossa, mas um tapinha a Kaguya vencia, cara. E na sua primeira batalha, o Boruto venceu a grande favorita do nosso modo dominação. E se tornou o personagem que mais tem território mundial. Calma, você já pensou? Vem logo o Madara agora, mano. Nossa, seria incrível se viesse o Madara, velho. Porque falando em casca grossa, eu só lembro dele. Não veio o Madara, mas veio o Obito, mano. Eu acho que... Tá valendo, tá valendo. Lembrando que é todos os personagens em seu auge de poder. Então vai ser o Obito com a Jubi, mano. Que absurdo, cara. E vamos ver o lado que o Obito vai fazer a sua primeira investida. E caiu pra baixo e um Proco pra esquerda. Um Proco, um Proco. Nossa, meu Deus do céu. Tá horrível meu português, mas ignora isso. E meu Deus, galera. Teremos discípulo e pupilo. Não, não é nem isso, é mestre e pupilo. Porque teremos Obito versus Madara. Ambos no modo Jubi. Ai, 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 que essa batalha agora vai ser insana. Já estou aqui com o modo do Obito. Você já tá com o modo do Madara. Sem usar Shakujou, né? Porque aí é roubado. Shakujou aqui dá 34 de dano, né, mano? Então, o meu nem nem veio. É, mãozinha de cria. Mãozinha de cria tá valendo. Vamos lá. Mano, eu acho que essa daqui dá Madara, hein, velho. Ai, nossa, que dano. A não ser se eu te combar bastante, né, mano? É que você é mais rápido que eu, acho. Não é, mano. Você é louco. Você vai ficar aí no cantinho e vai ficar mais fácil pra eu te derrotar, velho. Vai ficar muito mais fácil pra eu te derrotar. Porque é só te girar combando, mano. E eu tô com 80 de vida. E você? Eu tô com... Nossa. Ai, calma, calma que eu tô com 50 de vida, velho. Calma, calma que eu também tô. Ah, beleza. Nossa, então é bem disputado. Ah, não, aqui é disputado, galera. Não, não é tão disputado porque eu acertei muito mais o Terasa do que ele me acertou e... Agora foi aula de PVP, galera. Olha o movimento da sua avançada do homem. E depois dessa linda exibição de PVP, o Obito derrotou seu mestre, Madara Uchiha. E conquistou todo o território que era dele. Chega a ser até ironia, né, eu falar que o Obito derrotou o Madara e conquistou o território dele. Eu acho que isso nunca aconteceria no desenho do Naruto, né? Anime, desculpa. Anime, anime, desculpa. E os personagens mais esperados do nosso modo dominação ainda nem lutou. Que no caso é o Naruto, o Ishiki e o Sasuke. Eu acho que eles estão bem preguiçosos até então, hein. Mas vamos ver se a roleta faz a boa e dessa vez escolhe algum dos personagens que a gente ama ou odeia pra lutar, né? Porque, é, eu gosto de todos esses, não vou falar que odeio nenhum. E vai cair de novo o Boruto. Caiu de novo o Boruto. E vamos ver qual lado o Boruto vai fazer a sua luta dessa vez. Sua batalha caiu pra cima e pra esquerda. O Boruto tem muito território mundial. Mas como ele tá aqui, galera, ele veio pra cima e pra esquerda e cai de encontro com o Ishiki. Então teremos, então, um Boruto versus Ishiki. Essa é uma batalha que eu queria ver atualmente no mangá de Boruto, galera. Porque o Boruto tá um absurdo de forte. Mas pelo menos a gente vai poder ter o gostinho dessa batalha no Minecraft. Já estou aqui com o Karma do Boruto, mano. O Karma do Boruto te pudem. Nem sei se é o Boruto te pudem, mas é o Karma do Boruto te pudem. Você está aí com o seu modo Sukuna Ricona, né? Deixa eu ver ele. Calma aí, deixa eu ver. Ó, que bonitão que é. Calma aí. Pior que ele é muito lindo. Ele só fica errado na sua skin, né? Porque a sua skin é toda errada, né? É, mas crash. Beleza. Tá valendo, tá valendo? Tá valendo, vambora. Eu sei que o seu modo tem uma regeneração absurda, cara. E eu não sei se o meu modo tem uma regeneração... O meu modo não tem regeneração absurda, não. E o seu tem, cara. Esse vai ser o maior problema aqui pro Boruto levar. Porque pra eu ganhar, mano, eu vou ter que bater muito e não tomar nenhum tapa, cara. E como eu sou o Team Boruto total, eu vou jogar... Eu vou jogar Trajardano, velho. Você também. Você também. Você tem força 14, tá? Calma. Eu... Eu... Ai, caraca, moleque. Eu juro que eu vou jogar Trajardano, mano. Eu quero muito que o Boruto ganhe isso daqui. Mas eu acho que não vai dar... É, não daria. Não daria, porque o modo do Ishii que é muito melhor do que o do Boruto, cara. Mas você também jogou certinho, cara. Joguei mal essa. Parabéns, velho. É, galera. O homem mostrou que ele tá pra jogo. E na sua primeira batalha, olha o tanto de território que ele conseguiu. O Ishii, como sempre, tá demonstrando que ele é muito apelão e roubado, cara. É sempre assim, né? Sempre assim. Ele não sabe brincar. E se não vier o Naruto ou o Sasuke, eu vou falar que quem tá de sacanagem é essa roleta, cara. Porque é impossível não vir os protagonistas agora. Ai. Ai, galera. Olha isso. Olha isso. No detalhe, cara. No detalhe, no detalhe. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Mas vamos ver o lado que o Obito vai fazer o ataque e caiu pra cima. Interessante, interessante. Interessante porque o Obito tá aqui, né? E se ele vier pra cima, ele vai de encontro com o Ishii, em todas as ocasiões. Não tem como ele não ir de encontro com o Ishii. Então agora teremos Obito com seu modo de Ubi versus Ishii. Já estou aqui com o modo do Obito e eu falo pra vocês que esse Ishii é totalmente favorito, mano. Vamos lá? Vamos nessa. Eu vou jogar muito porque eu quero ganhar do favorito, né, mano? Se eu ganhar do favorito, essa é a maior prova das minhas habilidades de PVP. Mas o que que é isso? É um dano muito absurdo, velho. É muito dano, né? É. Se é muito dano, você tirou mais do que metade da minha vida em um tapa. É capaz de... Dois tapas aqui... É. É. Foi o que eu falei. Mas dois tapas não tem como, mano. Leva dois de vida, crazy. O Ishii que é absurdíssimo, mano. É absurdíssimo. Não tem como. Não tem como. Eu acho que tem como sim, porque tem um personagem que tá na minha cabeça que vence ele. Mas vamos esperar. Vamos esperar lidar as caras. Até porque o Ishii que derrotou o Obito e se isolou como personagem que mais tem território mundial. Até porque o Sasuke e o Naruto ainda nem lutou. Nossa, tristeza, né, galera? Eu queria ver muito o Naruto lutando e o Sasuke também. Até porque eu amo os dois, né? Mas agora restam os três personagens mais fortes do universo de Naruto, na minha opinião. Quem vocês acham que vai vencer esse duelo? Eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu vou contar até três. E quem comentar e acertar o personagem que vai ganhar, eu vou tá deixando o coraçãozinho aí no comentário, tá bom? Então vamos lá, ó. Um, dois, três e já era. Comentou, comentou. Quem não comentou, perdeu. O que tá perdendo é essa roleta, cara. Porque se essa roleta... De alguma forma o Naruto ou o Sasuke vai lutar, né? Não tem como eles não lutar. E dessa vez eu vou jogar com... Ah, eu vou jogar com o Ishii, cara. Da hora. Ó, o mapa tá assim, galera. Se cair pra cima é Naruto, se cair pra baixo é Sasuke, beleza? Então vamos lá, galera. Será que vai ser Naruto ou Sasuke, cara? Naruto ou Sasuke e caiu Sasuke. Ai, caiu Sasuke, galera. Finalmente eu vou jogar com o modo do homem. O modo do Sukuna Hikona. Mas o Light já tá ali com o Suzano Oh. Com o Sharingan ativo, né? Provavelmente. Deixa eu ver. Sharinganzinho. Só faltou o Rinnegan pra combar, né? Mas beleza, beleza. Tá valendo? Tá valendo. Cara, desculpa, Light. Mas aqui eu acho que não vai dar pra você, não. Não, tem como é muito forte. Você acha? Opa, calma aí. Você é muito forte. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ih, se bem que dá pra dar esse pá, hein, mano? Bem que dá pra dar. Você é muito rápido, velho. Caraca, o Sasuke arrancou muito a vida do Ishii, cara. Foi como eu falei, galera. Ou o Sasuke ou o Naruto é os únicos capazes de derrotar o Ishii. O Ishii-ku! É, galera. Infelizmente, não deu pro nosso lindo, maravilhoso, divo, Sasuke-ku. E o Ishii tá na final. Na real, eu vou torcer pra quem a roleta escolher, né? Porque eu sempre jogo com quem a roleta escolhe. E, por favor, que venha o Naruto, cara. Quero jogar. Ah, muito obrigado, roleta. Muito obrigado. Irei jogar de Naruto na final e era tudo que eu mais queria. Ativei o modo Barion, cara. Eu acho que não vai dar pra você, não. Eu acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar, não. Você acha que não vai dar, não? Porque o Barion venceu o Ishii, né? Venceu. É, você é muito mais rápido, eu acho. Então, tá valendo? Tá valendo. Ai, batalha final valendo. E toma, toma. Nossa, que coisa fácil jogar de Naruto, galera. O problema é que o Light só tá girando de uma forma aleatória que fica até difícil de acertar ele, né? Calma aí. Beleza? Nossa! Eu não sei jogar de Speed. Ai, que absurdo esse Naruto. Ô, coloca o seu Ishii-ku aí. Vamos ver na trocação sincera quem venceria. Ó, dá um tapa. Vai, vai, vai. Pode começar. Ó, o que você fez? Não, aí você fez alguma coisa. Não, não. Para com essa brincadeira aí, que aí você fez alguma coisa. O que você fez? Ah, deu um bizarro. Não, eu quero ver. Tirar a prova pra ver qual é mais forte. Pô, o Naruto já ganhou. Vai, vai, vai. De novo. Tira esse Shakujou aí da mão, vai. Um? Vai. Cara, eu acho que vai dar Naruto, hein? Vai dar Naruto. Uh, deu Naruto, mano. Caraca, dá Naruto por pouco, por pouco, galera. Acho que mais dois tapas do Ishii que eu iria de F. Mas creio eu que deu o esperado, né? O Naruto, na sua primeira batalha, venceu o Ishii que eu acho que era óbvio, né? Porque o Naruto é o Naruto, né? Senão o nome do desenho ia ser Ishii, que não é o Naruto. Tchau, Tchau, Tchau.